Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não perca o meu curso online 100% gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição para você. E olha só, certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que em velocidade padrão de trabalho, executa todo o procedimento em um período igual a 4 horas e meia. Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo um quinto menor do que o período de tempo da velocidade padrão. Esse período de tempo será igual a... Bom, a gente pode ver que a velocidade padrão, ele executa todo o trabalho em 4 horas e 30 minutos. Então eu vou tirar desse 4 horas e 30 minutos, um quinto de 4 horas e 30 minutos. Só que como aqui tem hora e aqui está em minuto, então dá uma confundida. Então o que a gente deve fazer? Deve fazer o seguinte, vamos passar tudo para minuto. Então 4 horas seria 4 vezes 60, mais os 30 minutos que estão sobrando aqui. 4 vezes 60 dá 240. 240 mais 30 equivale a 270 minutos. Então desses 270 minutos, eu vou tirar 1 quinto dos 270 minutos. Então eu subtraio 1 quinto de 270 minutos. Fazendo esta operação, 270 dividido por 5 vai dar 54. Então será igual a 270 menos 54. E 270 menos 54 equivale a 216 minutos. Esses 216 minutos, para eu passar para a hora, basta dividir por 60. Então olha só, 216 dividido por 60 vai dar 3, ou seja, daria 3 horas. 3 vezes 60 dá 180, passa para cá, subtrai 180. Então 216 menos 180 resulta em 36, que é o que sobrou. Portanto, teríamos 3 horas e 36 minutos. Então 3 horas e 36 minutos corresponderá à alternativa E.